Olá, boas-vindas ao canal da LocalWeb. Eu me chamo Leonardo, e hoje vou mostrar pra vocês como localizar o cabeçalho de uma mensagem no e-mail LocalWeb. Estão preparados? Então vamos nessa! O cabeçalho de uma mensagem no e-mail é tipo uma etiqueta que acompanha o e-mail e conta toda a sua história. O cabeçalho guarda informações importantes, como quem enviou o e-mail, para quem o e-mail foi enviado, quando ele foi enviado e por onde ele passou até chegar na sua caixa de entrada. Além disso, ele também mostra o assunto e alguns outros detalhes que ficam escondidos, mas que podem ser úteis, como descobrir por que uma mensagem demorou a chegar ou se ela veio de algum lugar confiável. Primeiro, vou mostrar como localizar o cabeçalho no Webmail LocalWeb e depois dentro do software Outlook. Abra o navegador e acesse o Webmail digitando webmail-seguro.com.br Nos campos de acesso, coloque o e-mail que vai ser analisado e a sua respectiva senha. Dentro do Webmail, localize a mensagem que você deseja analisar. Clique com o botão direito em cima dela, vá em Mais Ações e depois clique em Exibir Código Fonte. Pronto! Vai abrir uma nova aba com todas as informações do envio daquela mensagem. Esse é o cabeçalho da mensagem. Agora, se você usa o Outlook, também é fácil achar o cabeçalho dela. Na caixa de entrada, clique duas vezes na mensagem que você deseja analisar. Na próxima janela, clique em Arquivo. E dentro do menu Informações, clique em Propriedades. Nessa janela que abriu, localize o item Cabeçalhos de Internet. E pronto! Você verá o cabeçalho da mensagem. No cabeçalho, conseguimos ver o horário que a mensagem saiu do servidor de origem e o horário que ela chegou no nosso servidor. Além disso, também conseguimos ter informações sobre o caminho que a mensagem fez até chegar ao destino. São dados bem importantes para analisar possíveis atrasos em entrega, casos de duplicação, entre várias outras situações. Mas e aí, gostou desse vídeo? Espero que ele possa ter te ajudado de alguma forma. Se puder, deixe seu like, se inscreva no canal da Outlook Web e nos acompanhe nas redes sociais para mais tutoriais como este. Até a próxima!